Em terra e paixão, Lucinda sairá da festa de Irene arrastando Andrade, que estará caindo de bêbado. Mesmo assim, ele insistirá em dizer que está bem, e a mulher morrerá de vergonha do vexame que o marido dará. Ao chegarem em casa, ele mal conseguirá se manter em pé e ainda reclamará. Eu tô furioso com você. Me fez passar por bêbado, dirá o canalha. Andrade, você está bêbado, pontuará Lucinda, e ele a mandará calar a boca. Anneli chegará à sala com Christian e verá a cena, mas a personagem de Débora Falabella assumirá o controle e pedirá para a irmã levar o garoto para dentro. A stripper obedecerá, e logo em seguida Lucinda mostrará a Andrade quem é que manda. Você está mesmo muito bêbado, afirmará a gerente da cooperativa. Não fala assim comigo. Vem pro quarto, dirá o homem. Sabe, pensando bem, eu vou pro quarto. Mas você fica aqui, Lucinda dirá e o empurrará. Andrade cairá no chão e ficará gritando o nome da mulher, sem conseguir sair do lugar. E mais, Ramiro se deixará levar por um momento com Kelvin e acabará sendo pego no flagra. Os dois passarão a noite inteira juntos, e o rapaz ainda pedirá para o capanga de Antônio pela selva estender sua estadia no bordel. Por mim você ficava a noite toda, meu doce de leite, soltará ele, sedutor. Constrangido, o jagunço dirá que só frequenta aquele ambiente por considerar o garçom seu único amigo. Kelvin não curtirá muito a menção à amizade, mas se encantará pela declaração. Ele se aproximará cada vez mais do Brutamontes, que se deixará ser pego de vez quando chegar em sua caminhonete. O ex-funcionário de Cândida se aproximará da janela do veículo e fará uma exigência. Me dá um apertão na cintura que eu te libero. Um apertãozinho só, se insinuará ele. Ramiro acatará o pedido, aproveitando o momento tanto quanto pode. Ele não conseguirá disfarçar o olhar de satisfação. O problema é que, do outro lado do estacionamento, Luigi verá tudo. Ele abordará Kelvin assim que o personagem de Amaury Lorenzo dar partida. O crápula dirá ter visto tudo e prometerá manter segredo, desde que o garçom lhe dê um colar que está no quarto de Berenice. Com medo, o interiorano cairá na chantagem. Caio invade o local onde João está como refém. Depois de ajudar a tirar Aline da cadeia, o rapaz vai se empenhar em encontrar e resgatar o filho da protagonista. O bonitão, mesmo sendo rejeitado por Aline, se prontifica a ajudá-la mais uma vez. E acaba conseguindo uma pista importante sobre o paradeiro de João após observar uma movimentação suspeita no bar. Caio segue um dos capangas de Antônio, e acaba descobrindo o local onde o garoto está. Ele invade o cativeiro e resgata João, levando-o imediatamente para a mãe, que fica aliviada e não sabe nem como agradecer a ajuda do rapaz. Nós sabemos como ela tem que agradecer. Ficando com ele. Juntos, formam um belo casal. Você concorda comigo? Todo dia, você encontra aqui todas as novidades de Terra e Paixão. Se inscreve para não perder nada. Até mais!